Revisar usando questões ajudou-me a sentir um pouco de evolução. Exato, né, Douglas? Porque quando você faz a questão, é o momento exato que você vai sentir sua evolução. Nada melhor. Às vezes a gente tá estudando, acha que não tá absorvendo nada, né? Pô, não tá entrando nada, tô entendendo porcaria nenhuma. Aí tu vai fazer a questão e acerta. Opa! Porque o teu entendimento pode ser diferente, sabe? Você acha que não tá entendendo, você não tá memorizando. Mas você tá entendendo, é diferente. O conhecimento, ele se desenvolve de formas distintas, né? Então é muito legal quando você faz uma... Eu lembro, um exemplo babaca, uma prova de biologia que eu fiz no colégio, cara. Eu gostava de biologia, mas eu tinha uma dificuldade ali. Até porque numa época eu estudo, eu e estudo não funcionávamos muito bem, não. Mas eu lembro que eu fiz uma questão difícil pra cacete de biologia. Pá, acertei! Até o professor, grande Edson, carequinha, ele olhou pra mim e falou assim, Caraca, dá, tu acertou, né? E os professores gostavam de mim, apesar de eu ser um escroto na época. Pô, tu acertou, cara. O que que tu pensou? Não, eu fui por aqui e tal. E ele ficou até impressionado. Porque ele, pô, você foi por um outro caminho do que a gente estudou aqui. Tu entendeu. Então ali que eu percebi, hum, tem diferença. Porque uma coisa é você memorizar a informação. Outra coisa é você transformar a informação em conhecimento. Então quando você revisa, é que você sente com questões se você tem conhecimento ou se você só memorizou a matéria, sabe? Exatamente. É uma ótima técnica de você entender isso, tá?